O pesadelo António Quadros e seis aventuras visuais a partir deste conto foi o livro apresentado no Centro Cultural de Cascais, uma justa homenagem ao professor universitário, escritor, filósofo e fundador do IAD. Cabe este ano celebrado, 90 anos de nascimento e vindo da morte de António Quadros. E a morte ou é extensão ou mudança. É sempre de mudança. A vida também sempre de mudança. No caso de António Quadros era este dia e hoje em Cascais. É de seis aventuras. Aventuras de cinco alunas e um aluno guiados nos apetites da alma, na inteligência dos princípios e nas sensações do corpo para um professor do IAD. IAD que António Quadros juntou. Quando falamos de António Quadros, o professor Carlos Duarte ficou com uma boa obra do António Quadros, que é o IAD. É esse legado que ficou. Nós aqui em Cascais ficámos melhor porque ficámos com três grandes obras de António Quadros, que o António, a Rita e a Mafalda, que nos têm ajudado, ao fim e ao cabo, a cumprirmos também um desígnio que acreditamos ser um desígnio importante para o desenvolvimento do nosso conceito. Que é quando juntamos talento e criatividade. E portanto, aí passamos a ter algo de muito excepcional. E é essa excepcionalidade que nós gostamos de atrair em Cascais. Isto foi feito no âmbito de uma cadeira chamada Projeto Cultura Visual, que explora precisamente essas questões, não só o design pura e duro, mas as representações alternativas do design visualista. Este é um desses exemplos e surgiu precisamente por ser um texto que eu encontrei, tinha encontrado há uns anos, tinha descoberto-lhe há uns anos. Achei um texto riquíssimo, que ainda por cima tinha a dupla componente de ser do nosso fundador, não é? Há 44 anos atrás. E propus aos alunos, e a primeira sensação deles foi de estranheza, não é? Porque é uma coisa, até a própria linguagem é de outra década, de outra era, de outro milénio, a bem dizer. Mas eles aderiram de imediato. Tivemos que ler várias vezes o texto para poder começar a imaginar a própria matéria, que ia ser o livro. Mas o processo principalmente foi, portanto, ler o texto e começar logo à partida, começar a fazer as vozes, começar a desenhar. Sim, foi isso. Foi um bocadinho complicado, porque era uma coisa que não estávamos nada habituados a ser postos nesse desafio. E depois cada um levou a sua interpretação, e acho que foi isso que também fez o meu resultado no livro, para a interpretação de cada um, que é completamente diferente. A complexidade do texto dava várias interpretações, então no final dá tudo resultados diferentes.